A maioria dos vagões da montanha-russa estavam ocupados, quando os trilhos do brinquedo desabaram. Sete pessoas ficaram feridas e foram socorridas pela central de resgate de Parintins. A maioria sofreu apenas escoriações, mas três crianças tiveram fraturas no ombro, mãos, trauma abdominal e receberam atendimento médico no hospital Jofre Coen. O acidente aconteceu durante o encerramento da festa em honra Nossa Senhora do Carmo e o local estava lotado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a licença que atesta a segurança dos brinquedos estava vencida há mais de duas semanas e o parque de diversões foi interditado. Nós emitimos o documento com validade até o dia 30 de junho. A partir daí, o proprietário deveria nos procurar para renovar essa autorização. O que não foi feito. Houve a ruptura lá do vergalhão que sustenta os carrinhos. Acredito que tenha sido por conta do grande fluxo, né? Mas, volto a dizer, a declaração tinha validade somente até o dia 30. A polícia civil instaurou o inquérito e esteve no local na manhã desta segunda-feira para apurar as causas do acidente. Os proprietários do parque de diversões não quiseram falar sobre o caso. Obrigado. 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 Obrigado.